A situação azurra na tabela de classificação da Série A, o torcedor e os jogadores já sabem. O que está ruim todos nós sabemos, acho que não tem como ficar falando que não está, que está mais ou menos. Não, está ruim, a gente sabe o que está ruim. Mas acho que essa união, essa junção nesse momento, acho que é bem bacana e vai ser fundamental para a nossa retomada. E para ter essa retomada, o Leão mira nos pontos positivos no Brasileirão. Domingo o jogo é em casa e como mandante, o time de Alberto Valentim tem a segunda melhor defesa. Jogando na ressacada, o Havaí sofreu três gols em cinco jogos. E mesmo amargando a lanterna da competição, outro lado positivo que o zagueiro Betão enxerga é na proximidade dos pontos entre os times na classificação. Cinco pontos separam o Leão do Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um ponto positivo que a gente pode analisar na tabela é que as equipes não estão se distanciando muito. Isso é uma das coisas que nos motiva ainda mais, que a gente não está tão complicado assim. A nossa situação está difícil, está em último colocado, mas não está tão complicado. Acho que duas vitórias dá para a gente sair da zona. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que passar essa confiança não só para o torcedor, mas internamente também. A gente tem buscado passar isso. É nesse pensamento, nessas motivações, que o Havaí vai entrar em campo no domingo contra o Botafogo. Tenho certeza que essa maré em algum momento vai virar para o nosso lado. Para esse jogo, Valentim pode manter Lucas Frigieri no gol no lugar de Vladimir. Na zaga, Marquinhos Silva continua na dupla com Betão. O lateral Igor Fernandes é dúvida, já que sentiu dores musculares contra o Santos. Com isso, Paulinho pode estar na ala. E para incentivar o torcedor havaiano a estar na ressacada, o clube manteve as promoções de ingressos. O sócio em dia com as mensalidades pode levar um acompanhante de graça. E os torcedores com a camisa azulra pagam 30 reais no ingresso do setor B. Então, torcedor havaiano, é hora de apoiar o time para que essa primeira vitória na Série A, enfim, saia.